Quem é eu? Não vejo que eu vou fazer isto? Muito bom! Sinto este sol, vejo o teu olhar Conheço-te bem, não podes negar Não sei que é pouco para o nosso bem Sei que há vontade, vou continuar Como é que é? Quero sentir o que eu sabia Estar contigo é toda hora Tudo novamente Eu quero voltar, voltar Ao ponto de partida Quando émos um sol Quero voltar, voltar É sempre a debatir Antes que o tempo se acabe Me torna antes que o tempo se acabe Onde estiveres Irei procurar-te Estou ao teu lado Onde quer que vais A vida é tão curta Tão vaga, tão só Se diz-o para mim Não sei mais quem sou Quero sentir o que eu sentia Quero sentir o que eu sentia Estar contigo é toda hora Tudo novamente Tudo novamente Quero voltar, voltar Ao ponto de partida Quando éramos um sol Quero voltar, quero voltar Antes que o tempo se acabe Verdoa, antes que o tempo se acabe Eu adoro esta parte Lembras-te disto? Fomos tão longe Vamos tentar de nós Sei que me amas Porque eu sei que juntos Porque eu sei que juntos Porque eu sei que juntos Um sol Eu quero voltar A ser Está mais ou menos Não está mal Mas isto pode ser muito melhor Pessoal Mas vamos lá Eu quero voltar Ao ponto Ao ponto de partida Quando Quando éramos um sol Quando éramos um sol A ser parte Antes Antes que o tempo se acabe Espetáculo Vai, eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um sol Quando éramos um sol Eu quero voltar Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Yeah Muito obrigado!